Life Mundial FM Primeiro, enfermidade, segundo a nossa formação. O que é doença? Bom, doença é algo ruim. Não é isso que a gente aprende? A gente aprende isso na medicina tradicional. Isso a gente aprende na medicina veterinária também tradicional. A gente aprende dentro de um contexto normal, entre aspas, que doença é algo ruim. Mas quem falou que doença é algo ruim? Alguém que está ouvindo pode pensar assim, mas espera aí, ele está dizendo que doença é coisa boa? Enfim, na verdade eu quero que você pense um pouquinho. O que faz a doença? A doença, ela serve, segundo a nova medicina germânica, ela tem uma proposta biológica. Então, nós, como nós adoecemos, segundo a germânica, existe um trauma psíquico, você passa por uma situação, uma situação terrível na vida. Por exemplo, o Dr. Hammer adoeceu porque ele perdeu um filho, mas você pode adoecer porque perdeu um emprego, você pode adoecer porque se separou, você pode adoecer porque perdeu um patrimônio. Então, você tem uma notícia, você tem uma situação negativa. Ótimo. Essa situação negativa chama-se, na germânica, de DHS. Você teve esse trauma psíquico, esse trauma vai desencadear um sintoma físico. Mas não é qualquer sintoma, porque vai depender de qual DHS você teve, qual conflito biológico você teve. Então, você pode ter conflito de território, conflito de perda, conflito de autodesvalorização, conflito de ter engolido alguma coisa que te fez mal. Engolido, entre aspas, engolir é uma situação, é uma circunstância, é uma questão que lhe fez mal. Então, nós podemos adoecer através de vários conflitos que a gente tem na vida. Esses conflitos, chamados DHS, eles vão dar sintomas no corpo. É um olhar, por exemplo, entre aspas, uma situação de psicosomática. Somatizamos algo psíquico. Perfeito. Até aí é fácil entender. Só que é interessante. Antes desse trauma psíquico passar para o órgão, ele vai passar para o cérebro. Ele passa no cérebro. E ele causa uma lesão no cérebro. Mas em qual região do cérebro esse trauma psíquico causa lesão? Depende. Ele pode causar uma lesão no tronco cerebral, aqui atrás, ele pode causar no cerebeiro, ele pode causar na substância branca, ele pode causar no córtex cerebral. Enfim, o cérebro é um órgão dividido em várias camadas. e cada trauma psíquico vai atingir uma região do cérebro. Então, quando atinge essa região do cérebro, vai somatizar, vai adoecer, vai provocar sintoma em um determinado órgão. Mas qual é o propósito biológico da doença? Por que nós adoecemos? Nós adoecemos porque dependendo do conflito que a gente tem, a doença é para facilitar a resolução do conflito. Então, nós adoecemos para resolver um conflito. Então, é interessante na medicina germânica quando a gente está com sintomas, nossa, estou com uma dor de estômago hoje, não é um exemplo. Significa que eu estou resolvendo um conflito. Ou, significa que eu já resolvi um conflito psíquico, mas sobrou um sintoma físico que me incomoda muito, que me dá muita dor, que me dá muito desconforto. mas é para que eu lembre que um conflito foi resolvido. Então, quando a gente procura só tratar os sintomas, como faz a medicina clássica, como faz a medicina veterinária clássica também, a gente não está resolvendo, a gente não está ajudando a pessoa ou o animal a resolver o conflito. A gente está apenas atenuando, minimizando, administrando uma dor, o que não que seja ruim. Se você tem uma dor e toma um analgésico, você vai melhorar da dor. Isso é uma coisa muito boa. Para quem está com dor, sabe o que eu estou dizendo. No entanto, a gente precisa olhar para essa dor com um outro olhar. Mas que olhar é esse? Um olhar mais profundo. O que está acontecendo comigo? Eu sempre falo que um dos conflitos mais prevalentes na medicina germânica é a autodesvalorização. Então, quando eu me autodesvalorizo, eu vou apresentar doenças normalmente no meu corpo estrutural, na minha parte óssea, muscular, a parte dos nervos, dos tendões. Nervo não, de tendões, de ligamentos, de articulações. Então, por exemplo, eu estou com uma dor aqui no ombro, hoje, direita. Então, o que é isso? Isso mostra que eu estou numa situação... Eu estou dando um exemplo, porque eu não estou com dor no ombro. Mas, se eu... Digamos que eu esteja com uma dor estrutural, no meu esqueleto, na minha estrutura. Está doendo a parte óssea e a musculatura está tensa. Isso significa que eu tive um conflito de autodesvalorização alguns dias atrás, né? E que autodesvalorização é essa? É engraçado. Para cada parte do corpo, significa que você se autodesvaloriza de um jeito. Por exemplo, a parte de ombros significa que você não se considera um bom pai, não se considera um bom marido. É uma autodesvalorização geral, né? Eu me desvalorizo, né? Então, quando você tem alguma dor na parte óssea, na parte muscular, na parte articular, você está tendo ou você teve um conflito de autodesvalorização. Você está se autodesvalorizando, né? Então, adianta eu tomar um analgésico para tirar a dor no ombro? Adianta, porque me traz uma sensação boa. Bom, mas é só isso que eu tenho que fazer? Não. Se eu entender que eu tive um conflito em que eu me autodesvalorizei, eu não vou precisar nem do analgésico. Eu posso, em tese, em tese, não estou dizendo que são todos os casos, não estou dizendo que são todas as situações, mas em tese, eu posso resolver um conflito, resolver um problema, apenas informando o paciente que aquela dor que ele sente está ligado a uma situação específica. Que no caso, dor no ombro, autodesvalorização geral. E aí você pergunta para a pessoa, eu falo, escuta, você teve alguma situação? A pessoa fala, quando? Ah, uns 15 dias atrás, em que você, por algum motivo, se autodesvalorizou. Normalmente a pessoa fala, tive. Tive uma situação em que eu me senti muito mal, porque eu acho que eu não sou um bom marido, eu não sou um bom pai. Pronto. E agora você está com dor. O simples fato de você informar a pessoa que você está sobrecarregado com a sua responsabilidade, a pessoa tende a melhorar.